Salve rapaziada, Castor aqui, hoje eu quero pedir pra você, rapidão antes de começar o vídeo, que você venha aqui na loja de itens, certo? E coloque eu como apoiador, só clicar aqui em apoiar o criador, Castor, você não ter aceita, que ali do lado já vai estar ali a criador apoiado. Então é isso galera, fica com o vídeo, que o vídeo tá muito louco, é nóis. Odeio abrir o paraquedas assim, cara. Meu amiguinho, Charlie Brown, fora, mano. Odeio abrir o paraquedas. Tá sem shield já. Odeio abrir o paraquedas. Vamos lá. Vamos lá. Meu amiguinho. 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 Tem ninguém em via, será? Vamos para a cratera, então. Tem um bala aqui dentro, vou pegar. A caia roubada, mas estou com uma branca. Duas fendas. A lago em altura desse campeonato, acho que vai ter gente de lago. Falei. Mas o que foi o que eu disse? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vê que mesmo se eu tivesse acertado o tiro de... Se eu não tivesse acertado o tiro de coisa... Se eu não tivesse acertado o tiro de sniper... Tiro de... Ah, meu Deus do céu. Esse tiro de... Esse bagulho de flood. Eu tinha matado ele. Deu duzentos e tanto na cabeça. Vamos ficar aqui, porque tem sniper pra tudo que é lado, mano. Vou ficar aqui que eu ganho mais, tá ligado? Vamos lá. Ah, velho. É incrível nesse jogo. É incrível esse jogo, mano. O problema é aquele trouxa ali, ó. É incrível. É incrível. Vamos lá. O meu problema é tomar tiro de sniper, véi. É, eu ia falar, se não fechar aqui... Meu amigo... Vamos lá. 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 e tá em lá jogo era para fazer usado a vontade de tirar aí que vontade de atirar cai bem no mirar safe né agora só o cara tá arrumando a vida dele o 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